ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Trabalho infantil, mais de 300 crianças e adolescentes são flagrados trabalhando nas ruas de Manaus. Polícia e marinha investigam o incêndio que destruiu balsa do prefeito de Inhamundá no interior do estado. Moradores do Coroado impedem assalto em UBS, bandidos são contidos e acabam baleados. Produção e venda de motocicletas cai no país, mas empresas apostam em superar a crise até o fim do ano. E no esporte, a história do menino de 8 anos que já é bicampeão amazonense de badminton. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. O Amazonas registrou mais de 300 casos de trabalho infantil ano passado. Crianças e adolescentes são vítimas desse tipo de crime todos os dias na capital e no interior. Aqui em Manaus, eles estão principalmente nas feiras e sinais de trânsito. Quem ver essa turma nessa bagunça toda na sala de aula nem imagina o que esses meninos e meninas faziam há pouco mais de um mês. Eles tiravam o sustento deles e da família trabalhando em semáforos aqui da capital. O que eu estou aprendendo muito mais aqui é melhor do que estar no sinal. Jogando boninha, que nós estamos correndo risco lá de ser atopelado. E olha, começaram a trabalhar ainda quando eram crianças. Mas hoje, com 14 anos, o pensamento é outro. Daqui eu estou aprendendo a ler, escrever. Essa turminha teve sorte. A maioria mora na colônia Antônio Aleixo, na zona leste, e teve a infância interrompida para trabalhar. Mas agora, neste projeto, tem a oportunidade de estudar, aprender informática. E daqui a alguns meses, todos os alunos vão ser encaminhados para o mercado de trabalho. Mas claro, como menor aprendiz. Então, pensamos em fazer algo específico aqui, para tentar dar uma oportunidade, uma alternativa a esses adolescentes. Difícil foi conseguir colocar todos em sala de aula. A vida nas ruas era bem diferente da rotina deles. Aquele público que nós estamos, que é o nosso público-alvo, está ali, mas ele me vê primeiro com uma indiferença. Aquele sujeito eu não conheço. E o passo é, aos poucos, fazendo esse contato. Essas crianças e adolescentes estão na triste estatística das vítimas do trabalho infantil. Um crime que, segundo o IBGE, atinge mais de 3 milhões em todo o país. E 60% deles são das regiões norte e nordeste. No interior, meninos e meninas participando dos serviços de agricultura, mesmo que sejam familiar. E aqui na cidade, são meninos nos sinaleiros, nos ônibus, vendendo balas, vendendo outros produtos. O trabalho infantil é definido como aquele em que crianças ou adolescentes são obrigados a efetuar qualquer tipo de atividade econômica, regular, remunerado ou não, que afete o bem-estar e o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Mas, para especialistas no assunto, é preciso ter cautela na definição do conceito de trabalho infantil. Então, quando um adulto submete essa criança a um trabalho, a um esforço e uma responsabilidade para gerar riqueza e renda, isso a gente está chamando de trabalho infantil. Os organismos internacionais assim tipificam. É diferente de quando, por exemplo, lá na roça, lá na atividade produtiva, no campo, a família leva uma criança, por exemplo, na casa de farinha. A Constituição Federal diz que é proibido menores de 16 anos executarem qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, quando é permitido a partir dos 14 anos. Em 2016, o Ministério do Trabalho e Emprego flagrou mais de 300 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em todo o Amazonas. Eles atuavam principalmente nos semáforos, nas feiras e no comércio aqui da capital. Mas a pergunta que fica é por que, nos dias de hoje, ainda é difícil combater o crime de trabalho infantil? Temos, na verdade, uma delegacia especializada de proteção à criança e que, se você vai ver, não tem registros de exploração do trabalho infantil, porque a sociedade hoje ainda acredita que melhor a criança trabalhar do que roubar. As formas mais graves do trabalho infantil se manifestam também pela entrada de crianças e adolescentes no mundo do tráfico de drogas e no crime de exploração sexual. As finalidades do Ministério do Trabalho é justamente erradicar o trabalho infantil no país e também dar melhores condições para aqueles adolescentes que estão ingressando no mercado de trabalho. Nós fazemos isso por meio dos fiscais do trabalho, que se encontram nas superintendências e podem ser demandados por meio de denúncia, ou até mesmo os próprios órgãos públicos também nos solicitam para que nós possamos exercer essa fiscalização nas empresas, ou seja, comércio, empresas e indústrias, de modo geral, que são as áreas que mais têm ocorrido, infelizmente, o trabalho infantil. Denúncias podem ser feitas pelo 158 do Ministério do Trabalho e pelo 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O TSE avaliou mais um pedido de liminar feito pelo vice-governador cassado Henrique Oliveira do Solidariedade. Ele queria adiar as eleições suplementares. O pedido foi rejeitado pelo presidente interino do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho. O TSE manteve a cassação dos diplomas do governador José Melo e do vice. Com isso, os eleitores voltam às urnas dia 6 de agosto. E olha o TRE informou que Anamã, Carauari, Capiranga, Novo Aripuanã e Novo Airão podem ter eleições municipais ainda este ano. O tribunal aguarda análise dos embargos pelo TSE para definir se os eleitores desses municípios vão às urnas escolher os prefeitos ainda este ano. E a Polícia Civil e a Marinha investigam as causas de um incêndio que destruiu uma balsa-draga que pertence ao prefeito de Nhamundá. O repórter Tadeu de Souza tem as informações. Marcela, o clima continua tenso entre os municípios de Nhamundá, no extremo Amazonas, a 384 quilômetros de Manaus, e o município de Faro, no estado do Pará. Os dois municípios ficam ali na divisa entre o Pará e o Amazonas, lá no extremo Amazonas. E depois que uma balsa de propriedade da empresa, a GH Paulaim, foi incendiada na tarde de ontem. O motivo teria sido uma decisão do Ibama de Manaus, que devolveu à empresa do prefeito de Nhamundá a balsa e mais 300 metros de seixo, que haviam sido apreendidos numa operação do próprio Ibama em março passado e que estavam sob a responsabilidade da prefeitura de Faro. Um vídeo registrou o momento que pessoas supostamente ligadas à prefeitura de Faro incendiaram a embarcação. Hoje pela manhã, a prefeita Jade Abreu divulgou nota negando qualquer participação de funcionários da prefeitura de Faro ou familiares seus no episódio de ontem à tarde. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, militares da Marinha e homens do escritório do Ibama de Parintins estão na cidade de Nhamundá. Volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Tadeu. Daqui a pouco, o quadrilha é presa acusada de roubar estaleiro na zona oeste da capital e ainda assaltantes acabam baleados ao tentar roubar o BS em Manaus já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho